O Botafogo tentou, martelou, botou bola na trave, mas não conseguiu superar a retranca e o antijogo do Cuiabá e ficou no 0x0 neste sábado, diante de quase 42 mil torcedores no estádio Newton Santos. Com o resultado, o Glorioso viu reduzir a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, de 6 para 4 pontos para o Palmeiras ao fim da 33ª rodada. Como era de se esperar, o Botafogo teve total iniciativa do jogo. O Cuiabá, por sua vez, mesmo precisando da vitória para seguir com alguma chance de evitar o rebaixamento, optou pela cera, fazendo um caicá insuportável e contando com a conivência do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O primeiro e o segundo tempo foi massacre total do Botafogo. E mesmo com total domínio do Botafogo, a rede não quis balançar. Final do jogo 0x0. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.